A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina O reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai Vai isso Se não acende o nosso fogo Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependo Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade Se a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que... A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina O reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai Vai isso Se não acende o nosso fogo Nada mais combina Nada mais combina O outro peito Eu que deixo de ser imperfeito Oh, vai que... Oh, vai que... Tchau Legenda Adriana Zanotto